Olá meus amigos do canal HSL, estamos começando mais um programa Semeando Fé e hoje o programa é um pouquinho diferente, não aparece a minha imagem, só a minha voz, mas isso não vai tirar o objetivo do programa que é trazer um pouco da palavra de Deus, mas além disso hoje vamos fazer um pouquinho diferente, além de fazer uma forma de podcast, porque eu quero fazer um comentário, digamos assim, gramatical em relação a dois versículos da Bíblia, especificamente os dois primeiros versículos do Salmo 91, então vamos fazer uma oração primeiro para que depois possamos fazer essa breve reflexão do nosso programa de hoje, Semeando Fé. Nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais um dia que tu nos deste, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e atos, que possamos, Senhor, refletir um pouco mais sobre a sua palavra e que possamos transmitir a verdade, Senhor, e que o ouvinte, o espectador do YouTube esteja lendo esses slides, ouvindo a minha voz e ouvindo principalmente não a minha voz e lendo as imagens dos slides, mas vendo a tua face, ouvindo a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá então, eu selecionei aqui, você pode ver na tela, os dois primeiros versículos dos Salmos 91, aquele que habita nos, vamos ler devagarzinho, primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, versículo 2, diz, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, né, eu confio em Deus, essa preposição em aqui, está aqui porque se eu confio, confio em alguém, então eu confio em Deus. Repetindo então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, essa é a versão Nova Almeida atualizada, tá. Nós temos, quem fez o ensino médio, deve ter estudado sobre as orações coordenadas, as orações subordinadas, enfim. Eu não vou falar sobre isso de forma exaustiva no programa de hoje, no nosso programa Semeando Fé, porque o objetivo do nosso programa não é o objetivo de dar aulas, não é? Existem até aulas sobre esse assunto no meu canal, vocês podem estar acessando. Aliás, você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Repare aqui que no segundo slide eu coloquei aquele em azul, destacado em azul, sublinhado em azul, tá, e diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Também em azul. Então, seria mais ou menos assim a leitura. Aquele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E coloquei em vermelho a parte do período, né, a parte do versículo, né, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele que vai dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, só pode ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Onipotente. Quem é esse Altíssimo e quem é esse Onipotente? É Deus, é o Senhor, né? Na gramática, nós chamamos essa parte do versículo, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, como uma oração restritiva. Não está dizendo o que todos podem dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, mas somente aquele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, na verdade, nós temos aqui, né, uma condição, um valor semântico de condição. Qual é a condição para que você possa dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio? Qual é a condição? A condição é você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Então, você que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, você que habita no esconderijo de Deus e descansa à sombra de Deus, você pode dizer a Ele, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, em quem você confia. Então, na verdade, vamos refletir, será que nós temos habitado no esconderijo do Altíssimo e descansado à sombra do Onipotente? Será que nós temos feito a entrega dos nossos problemas nas mãos de Deus? Temos buscado a face do Senhor para que possamos tê-lo como refúgio e fortaleza, para que possamos, de fato, confiar nele? Pois é, essa é a nossa reflexão de hoje. que possamos dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, desde que tenhamos a seguinte condição, habitar no esconderijo dEle e descansar à sombra dEle. DEle quem? De Deus. Muito obrigado pela sua audiência e na próxima semana nós voltaremos com o programa Semeando Fé. Hoje foi um programa pregação e reflexão espiritual e, ao mesmo tempo, gramatical, que nós vimos aqui como uma oração adjetiva restritiva, como dizem as gramáticas, podem ter um valor de condição, condição para algo, tá? Que a condição de nós termos o Senhor como nosso refúgio e a nossa fortaleza, que possamos ter essa condição, esta condição, condição esta, habitar no esconderijo de Deus e descansar à sombra dEle. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.